Música Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Olha aqui, tá pegando alunquias? Cada vez fica mais pobre E o motivo da luta eu já conheço é que eu dizer É, balanquias, hein, mano? Ai, balanquia danada, rapaz Olha o chico preto lá do caranho Ai, que louco, cara O chico, 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 chico